Música Vereador Renato Martins, na manhã de hoje o senhor apresentou aqui na Câmara um requerimento e esse seu pedido causou uma sessão tumultuada na manhã de hoje, de que se tratava? Hoje nós pedimos um requerimento, dois requerimentos que na sua essência eles perguntavam simplesmente aonde foram parar as 200 mil toneladas de lixo ou de sedimento, como diz o secretário sem precisar bem o percentual de cada uma dessas coisas e ao saber onde foi parar esse lixo, saber de que forma ele foi transportado para chegarmos ao raciocínio de como é que se deu esse gasto de pelo menos 8 milhões de reais que foram alocados para esse serviço Infelizmente não conseguimos aprovar o requerimento e não aprovar o requerimento é um instrumento a menos que a sociedade tem para poder descobrir a verdade Vereador Marco Antônio, o senhor como líder da situação quem acompanhou a sessão viu que o senhor foi um dos mais ferrenhos a pedir que esse requerimento fosse retirado Qual o motivo? Como o senhor justifica? Na realidade é natural que não que eu tenha sido o mais ferrenho para pedir para tirar Eu tenho que orientar a nossa bancada, eu sou o líder da bancada e orientei no sentido de que o requerimento fosse rejeitado porque o próprio vereador Renato, ele já vem se ficando cada vez mais, como é que eu posso dizer ele vem se esmerado nessa história de perguntar o que ele já sabe Ele sabe tudo e fica perguntando, não sei porquê Aliás, eu sei porquê, para fazer exatamente a exploração política do fato como é o caso da Lagoa Enquanto a obra estava lá no túnel e no desassoreamento, ninguém estava falando nada Agora que estão vendo os caminhões, estão vendo a concretagem, aí a coisa começa a incomodar Então o vereador hoje coloca dois requerimentos Aonde o segundo, ele já responde o primeiro O primeiro ele pergunta para onde foi o material Vou chamar de material porque eu já não sei mais se é lixo ou se é resíduo Porque confesso que não tenho a capacidade técnica para dizer o que é lixo É porque eu achava até então que tudo que era, que o lixo era um resíduo sólido Hoje eu já descobri que não é, que tem resíduo sólido, tem lixo, tem outras coisas mais Então, tanto o vereador Renato Martins quanto o restante da oposição Está trazendo para o plenário informações que eles podem ter conhecimento Claro, não só o vereador, nós assim na função do vereador Mas também como qualquer cidadão Existem informações inclusive que os próprios vereadores da oposição Pegam no site de transparência da prefeitura E trazem a informação do site para transformar isso num requerimento E fazer uma celeuma aqui na casa Então é isso que acontece aqui nesse embate Agora, eu lamento isso porque muitas vezes a gente Como eu já disse aqui, já comentei com vocês Às vezes o embate parte para uma discussão mais rasteira Que não some nada para a cidade de João Pessoa Inclusive eu já pedi desculpa por essa discussão rasteira e peço de novo Eu acho que a gente não, as pessoas não merecem esse tipo de discussão Muitas vezes aqui na Câmara É isso mesmo, vereador? O senhor já tem conhecimento? Tem acesso fácil a todas essas informações? Da mesma forma que o portal da transparência está fora do ar A argumentação do líder da bancada de situação também está fora do ar Nós fizemos hoje perguntas simples Que o vereador também não conseguiu responder Simplesmente, como é que foi retirado de nossa cidade 200 mil toneladas de lixo e sedimento orgânico e inorgânico Sem ninguém ter visto uma movimentação de caminhão compatível com isso Você tem uma ideia? O lixo de nossa cidade todinho Todo o lixo de nossa cidade Por ano Deve chegar a 200 mil toneladas Então o lixo de nossa cidade todinho para ser retirado Você vê caminhão compactador Você vê equipe fazendo varrição, fazendo capinagem E você vê caminhão à noite Você vê caminhão de dia Isso para retirar 200 mil toneladas de lixo das nossas residências Como é que só de um local a lagoa Em tão pouco espaço de tempo Se retira 200 mil toneladas de lixo E ninguém vê uma movimentação compatível de caminhão E olha que esse pagamento se deu Esse trabalho se deu no fim de 2014 Então os caminhões que se vê agora nem podem se imputar Como se estivessem levando esse resíduo Eu não sei onde é que foi a oficina mecânica desses caminhões O estacionamento desses caminhões A cidade não viu esses caminhões entrando e saindo da lagoa Então assim, você não consegue tirar 200 mil toneladas de lixo Só com a força do pensamento Você não consegue quebrar as leis da gravidade Então é uma pergunta simples Que a bancada de situação Ao impedir que o requerimento seja aprovado Fechou mais uma porta para a resposta Já que o site da transparência está fora do ar Mas esperamos que com a movimentação do debate O prefeito venha a público e diga onde ele colocou As 200 mil toneladas de lixo Porque os 8 milhões de reais a gente já sabe que está na conta da empresa O senhor acredita que a oposição vai receber essa resposta De onde é que está esse lixo? Olha, você vê, na própria fala do vereador Agora, agora há pouco Ele diz exatamente o que eu já disse Que ele tem as informações Ele tem acesso, ele tem as notas fiscais Ele sabe o valor do quilômetro rodado dos caminhões E ele questiona, ele diz porque não viu os caminhões E aí eu lhe digo, vereador Os caminhões da Lagoa E Vossa Excelência também pergunta isso Mas sabe que os caminhões da Lagoa Vossa Excelência, pela experiência que teve com Lá na Enlu Sabe que os caminhões, eles fizeram esse trajeto todo E fizeram esse transporte à noite À noite, exatamente quando a Lagoa É um local que não tem praticamente ninguém Ali, para causar exatamente esse menor impacto possível E aquele material foi todo retirado à noite Dali da Lagoa Por isso que Vossa Excelência pergunta pelos caminhões E Vossa Excelência não viu esse caminhão Se tivesse ido à noite, lá para a Lagoa teria visto Vossa Excelência, só para concluir Já que Vossa Excelência está alegando que os caminhões transportaram à noite Você tem uma ideia? Se 100 caminhões trabalhassem 24 horas por dia Portanto, de dia à noite Esse transbordo demoraria 4 meses 4 meses trabalhando 24 horas por dia Se só trabalharam à noite E eu não vi 100 caminhões E ninguém viu 100 caminhões 100 caminhões que também ninguém viu Trabalhando à noite demoraria pelo menos Um ano, dois anos, é impensável Portanto, a gente continua com todas as perguntas em aberto Nós não sabemos para onde foi essas 200 mil toneladas Porque ela não foi para o Ater e nem poderia ter ido E nem poderia ter ido Essa que é a questão E os caminhões que Vossa Excelência falou que trabalharam à noite Aí é uma questão de averiguação De investigação Vossa Excelência está afirmando É um direito meu investigar Porque eu não vi o volume de caminhões necessário Para fazer esse transporte Trabalhando à noite Agora, a localização desse resíduo Vossa Excelência me parece que continua me devendo Eu sugiro à Vossa Excelência que faça esse requerimento Que a Vossa Excelência fez hoje Transforme esse requerimento num ofício E pergunte diretamente ao secretário No caso, à secretária do meio ambiente Que a Vossa Excelência queria perguntar Ao secretário de Finanças E possivelmente também ao superintendente da Enlu Já que se trata também Bom, mas pode fazer essas perguntas E aí, em caso desses secretários Não lhe responderem Aí a Vossa Excelência reclame Da transparência Mas não querer transformar isso Num acelema E transformar isso num requerimento Da casa como um todo Eu agradeço as informações Dos dois vereadores Cristiano Cavalcante E para o Brasil